Coração ardente, mas cabeça fria. Round 1. Fight! Vamos lá! Vambora! Vambora! Bonito! Vamos lá! Vambora! Vamos lá! Quinto! wrap! Coração! 3, fight! Vamos lá! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Hora de fazer valer a pena! Os ventos da vitória estão a nosso favor! Esse é o seu último jogo! Hora de fazer valer a pena! Os ventos da vitória estão a nosso favor! Esse é o seu último jogo! You win! Ninguém me segura! Você vai ver o melhor da capoeira! Você vai ver o melhor da capoeira! Round 1 Fight! Vamos lá! Vamos embora! Vamos pegar! Round 2 Round 2 Fight! Round 2 Vamos lá! Dei! Dei! Chegou a orça! Vão! Vamos embora! Vão! Dei! Vão! Dei! Vão! Vão! Vamos embora! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vambora! É malandragem! Você terá outra chance, como eu, tio.